Oi gente, hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018 E hoje a gente vai na Praia Central para pagar Dar mico, pagar mico, pagar mico Isso aí, e os micos escolhidos foram quais? Bel, vem cá Eu falo primeiro, eu não falo segundo O primeiro é na Praia Central, perguntar Aonde fica a praia? E o outro é... Cair na frente de uma pessoa Bom gente, agora a gente vai se arrumar para ir para a praia Olha lá Vamos fazer a velha cair? Vai, vai, vai 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 Gente, agora a gente vai fazer um... E... Vamos lá E... E... 3... 2... Oi pessoal, então aqui é a Letícia, irmã da Luana Estou aqui em Lisboa, no Centro Comercial Colombo E estamos fazendo algumas comprinhas para a Lulu Então, se vocês querem ver as lembrancinhas, fiquem ligadinhos no canal dela Vamos lá 3D Em par Eu ganhei de par, Bel Então eu tirei de par, você ganhou Eu ganhei de par Eu ganhei de par Então Agora ela vai escolher o que a gente viu Então, gente, a Bel escolheu e ela escolheu trofitar e cair na frente de uma pessoa Então, aí a Lu vai ter que perguntar onde é que fica o trago Mas atrás eu tava aqui na frente Então, vamos lá Vamos lá Estamos lá Muitos Dizemos Gente, agora a gente vai fazer a tatuagem de lenda e depois nós vamos fazer o que é isso, hein? Fica só com o tempo, mais ou menos. A duração dela? Bom, gente, hoje é sábado e ontem, que foi sexta-feira, eu fiz essa tatuagem de rena, que tá escrito mãe e pai. E o meu tio Mauro, ele fez uma de verdade, que legal, né? Ele fez uma igual essa, só que daí Gabriel e Isabel, muito legal. Bom, pessoal, eu esqueci de filmar pra vocês lá na praia, mas eu já cheguei aqui em Curitiba e eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e dê seu joinha. E quando for se inscrever, não se esquece de apertar no sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.